Hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito polêmico que tem acontecido constantemente lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Constantemente tem acontecido algo que pode trazer, que pode trazer um certo risco para o projeto. Mas antes, ajude aí o nosso canal, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as nossas notificações. O projeto Pai Resgatando Vidas hoje se encontra com mais de 40 pessoas lá dentro. E isso gera algum tipo de conflito, algum tipo de desavença. E isso ocasiona brigas, que foi o que aconteceu hoje com o Bruno e com o Kaique. O Bruno e o Kaique se desentenderam. Foi necessário que o presidente do projeto viesse debater, conversar com eles para expor a situação que ali dentro não é lugar de briga. Mas o grande problema, o grande dilema de uma briga lá dentro do projeto é caso venha ferir alguém, machucar alguém, o projeto corre também sim um sério risco. Sério risco porque é o nome do projeto que está em jogo. Se alguém fere o outro ali, se alguém venha chegar a óbito ali dentro do projeto, devido a algum tipo de briga, pode complicar a situação do projeto perante a lei e perante a sociedade. Esse é o grande problema. Então, o presidente do projeto tem que buscar urgentemente uma solução para evitar esse tipo de briga. Na minha opinião, se tivesse punições mais rígidas para quem procurasse uma confusão, para quem começasse um pé de briga, o projeto poderia dar uma punição muito severa, uma punição rígida, para que sirva de exemplo, para que as pessoas não venham entrar em conflito e trazendo sérios problemas para o projeto no futuro. Deixe aí o seu comentário. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.